Oi gente, tudo bem? Tô aqui fazendo também mais um vídeo aqui no Sacro School Simulator e hoje eu vou trazer a versão, um tutorial na versão da Mio, na versão da Ania. Ania é daquela série, gente, Spy Family, que tá fazendo muito sucesso aí, esse anime, que ela é muito fofa, né? A Ania. E eu vou trazer na versão aqui do Sacro com a Mio, tá bom? Então, gente, antes de eu começar o tutorial, já vamos deixar o like e inscrever aqui no nosso canal, tá bom? E vocês conhecem aí quem que é a Ania, né? Então, hoje eu vou trazer um tutorial bem simples mesmo, viu, gente? Mas com muito carinho, tá bom? Então, bora pro vídeo! Então, gente, ó, primeiro eu vou lá no guarda-roupa da Mio, né? Lá no quarto, né? Então, vamos lá no quarto da Mio e vamos lá no guarda-roupa da Mio, né? Em clothes. Vamos, Mio? Entra aí! Vamos lá, vamos? Ó, vamos entrar aqui, ó, onde ela troca de roupa, né? Aqui no quarto dela, né? No Action, Action, né? Vou apertar o Action, Clothes, e vou pegar a roupa que eu vou pegar pra ela, é a... Cadê, gente? É a Casual Wear Spring 2, essa roupa aqui. E eu vou mudar a cor pra ficar bem parecido lá com a Ania, né, gente? Então, a gente vai no menu, né? Charedite, né? No Charedite, e vamos aqui, ó, Clothes Color. No primeiro Clothes Color aqui, ó, eu vou mudar pra preto, eu vou colocar a cor preta. Fechei, Clothes Color, o segundo Clothes Color, eu vou colocar um amarelo, mas um amarelinho bem leve, tá? Não esse, um amarelo mais levinho que tem, ó, esse aqui, que eu acho que fica bem... Fica bonita e fica mais discreto, né? Então, gente, ó, a roupinha da Ania já tá, ó, pronta, né? É a Mio na versão N aqui, ó. Então, agora, gente, eu quero alterar, eu quero mudar a cor do cabelo da Mio, né? Que o cabelo dela é bem escuro, eu quero deixar esse cabelo rosa, gente. Então, vamos lá, ó, nós vamos em menu, né? No props, tá bom? Vamos no item, ó, menu de novo, ó, eu errei aqui, menu props, vamos no item funiture, né? Aqui do lado esquerdo, vamos selecionar usar botão, tá bom? Vamos voltar em menu de novo, no props, vou selecionar usar botão aqui do lado esquerdo, né? Como vocês podem ver. Agora, gente, a gente vai mudar aqui o material, né? Material chenche, vamos pra glass, tá? Material chenche, glass. Agora, ela vai sentar aqui, então, vamos em menu, props, né? Item e vamos selecionar, tá bom? Usar botão, ó. Props, item, né? Do lado esquerdo, selecionar usar botão. Agora, a gente vai rolar pra baixo aqui, ó, e vamos em material position, tá vendo aqui? XY. A gente vai no Y menos três vezes, então, você vai clicar, tá bom? No Y menos três vezes. Uma, duas e três. Olha, pra você ver. Agora, eu alterei a cor do cabelo da Mia, ó. Ficou bem parecido com o cabelo da Ania, né? Então, olha, pra vocês verem, ó. Ficou bem, ficou rosa, né? Que é bem parecido com o cabelo da Ania, né? Agora, gente, eu vou colocar aquele enfeitinho de cabelo, só que eu vou inspirar, eu não vou fazer exatamente igual. É mais uma inspiração mesmo, tá bom? Então, nós vamos entrar aqui no quarto da Mia e a gente vai, vai selecionar, vai no Action, né? E vamos lá nos acessórios, onde fica o chapéu. E a gente vai na última opção. A gente vai aqui nos acessórios, né? Vamos na última opção aqui, ó, que é... Ai, gente. Knife, não sei o que, animal. É isso aqui. Esse gorro aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo que ele tá rosa, né? Nós vamos mudar pra preto. A gente vai alterar. É aquela última opção lá dos acessórios, tá bom? Então, nós vamos alterar aqui, ó. Tá vendo? Vamos em menu, né? No Charedite. Vamos rolar aqui pra baixo, ó. Primeiro eu vou colocar aqui na câmera, né? Vou colocar mais perto o rosto dela, ó, pra vocês verem, tá bom? Ó. Agora a gente vai no Charedite, ó, em acessório, color, pra mudar a cor. Vou colocar esse preto aqui, tá vendo, ó? Vai ficar... Acho que eu vou colocar um cinza escuro, ó. Primeiro ali que tem, a primeira cor cinza escuro, como vocês podem ver. Vou rolar aqui pra baixo e vou aqui, ó. Aqui, gente, embaixo de Invisible Character, vocês vão em Hair Ace. Vocês cliquem em Hair Ace aqui, ó. Onde tá Position, Rotation, Scale, ó. Vocês vão em Hair Ace, né? Vocês clicam aqui, né? E aqui vocês vão ajustar, ó. Tem o de Just Position, ó. Tem o Rotation, Position. Se você quiser diminuir, você diminui. Eu vou com a setinha pra baixo aqui, né? No Position Rotation, ó. Se você quiser, ó, ir pra frente, pra trás, você vai naquelas setas maiores, né? Se você quer ir mais pra trás ou mais pra frente. Aí vai de cada um. Eu tô indo embaixo, ó. Mas aqui, ó, tô tentando ajustar, tá vendo, ó? É uma inspiração, gente. Não vai ficar exatamente igual, mas eu achei que ela ficou bem parecida. Agora, uma coisa que não tem jeito é mudar a cor dos olhos. Eu podia mudar, né, a cor dos olhos aqui, colocar os olhos verdes da Ania, mas aqui não tem essa opção com a Mil. Já a Caguel tem, tá bom? Mas eu vou deixar mais a Mil. Ela tá com, tipo, uma fantasia da Ania, né? Aí, gente, ó, tô conseguindo, ó, tá vendo, ó? Ficou essa bordinha preta, ó. Aí, ó, aí você vai fazendo, ó, tá vendo? Eu achei, ó, ó, que ficou super legal, gente. Olha aqui, ó, a nossa Ania do Sacro School Simulator, gente. Foi mais um tutorial, né? Vocês podem estar fazendo do jeito que vocês gostam. Eu gostei de colocar esse enfeitinho no cabelo aqui. Não tá igual, que parece um chapéuzinho, né? Dois chapéuzinhos do lado. Mas eu gostei, achei que ficou bem parecido. Tentei colocar esse cabelo aqui. E essa aqui, gente, é a minha inspiração da Mil, no Sacro School Simulator. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like show, like show, like show, pra nós, pro nosso canal crescer, tá bom? Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. E aí, Mil, dá like show aí, pessoal, Mil. Like show, like show, like show, like show, like show. Dança pra nós aí, Mil. Ó, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.